Então, metal, tudo, tudo. Sabe o que é isso? Não, não sei. O que é tudo, tudo, tudo? Não sabe. É porque você não conhece Menor. Não, eu conheço Menor. Não conhece Menor. Conheço Menor. A única coisa que eu tô querendo saber de você é um pouco mais do que é esse tudo. Porque você não conhece Menor. Eu sei, mas a sua vida gira em torno do Menor. Com certeza. Tudo, tudo, tudo. Tá bom. Obrigado, Nildo. Obrigado. Não, eu não toco na sua mão porque você... Pra mim você não é nada. Você não é homem, você não é nada. Tá bom, tá bom. Você é um palhaço. Tá bom. Você é um palhaço que não conhece Menor. Ok. Vai tomar no c... Regis, vai tomar no c... Ei! 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 Regis, vai tomar no c... Vocês tão vendo, né? Regis, vai toma no c... Ei, rei, 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 rei